Hoje o meu celular bem cedo tocou Eu corri para atender e fiquei na janela Era minha ex-mulher perguntando a mim Se eu teria vontade de voltar pra ela Na mesma hora eu lhe disse jamais faço isso Porque você no passado aprontou comigo Já tenho a minha mulher e o compromisso Você arranja outro homem pra morar contigo Com meia hora depois ela ligou de novo Dizendo que na sua vida só não existe Precisa de mim outra vez pra viver com ela Porque se eu não voltar fica muito triste Bote na sua cabeça de uma vez por todas Eu já tenho a minha mulher e eu não sou fraco Me esqueça de uma vez e case com outro homem Você procura o que fazer não me encha o saco A minha atual mulher está desconfiada Porque essa minha ex fica só me ligando Eu vou comprar outro chip e mandar de número um Sozinha lá no...